A única coisa que vai ser a outra é totalmente diferente, pessoal. Não existe nenhum, não é bom. Não existe nenhum, não existe nenhum. Não existe nenhum, não existe nenhum. Isso aqui é um novo turno. Essa vai montar. A gente tá no grande x-0 lá, na mesa dela, e essa é a mão do Anabeste. Tem cinco testes, cinco testes, tem nenhuma relação a isso. Não foi discutido nessa medida em formas do Estatuto e ela interagir a sábado a concepção ao sindical do nosso Estatuto. O Sindicato acabou de discutir. Não tem isso, pessoal do Estatuto. Não existe. Vamos lá. Tá ok. Depois de ver isso, não tem razão. Eu mandei no Estatuto. Não existe. Gente, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Nós vamos avançando para a questão do Grupo 7. Aprovação. Certo? Com destaques. Que aprovam essas anuções do Grupo 7. gente, por favor, levantar o crachá. человека, olha tábtil gente, oh. Aqui diz, na questão 4, só um segundo. Por favor, gente, vamos tentar estar no consenso aqui, que é mais ou menos assim, até porque... O Chiquinho fez uso da palavra para fazer esclarecimento, correto? Como nós estamos numa questão de esclarecimento polêmico, inclusive, agora nós estamos colocando aqui para o dele, perfeito? Ok, gente, veja bem, olha, vamos, o Juracy, Juracy, Maestro, vamos tentar dialogar, você vai perceber que é a mesma coisa que você está falando. Então, veja, sim, se não for, não tem problema, olha só. Vamos recuperar um pouco aqui o cenário. Vamos lá, gente, olha. Vamos lá, gente. Obrigado.